Programas de transferência de renda valorizados. Bolsa Família foi valorizado, foi reforçado e será mais reforçado com programas de inclusão produtiva, de geração de emprego e renda e com programas como Criança Feliz, que muda a trajetória das crianças, dessas famílias e das próprias famílias. Ele foi valorizado pelo reajuste que foi dado, foi valorizado por ter sido purificado, vamos dizer assim, ficado no programa realmente quem precisa, quem não precisa estar saindo do programa. Nós tiramos 2 milhões e 800 mil famílias do programa que tinham renda acima do que elas declaravam e incluímos 2 milhões e 100 mil famílias que estavam esperando para entrar, eram famílias realmente muito necessitadas e que não tinham acesso ao programa. Então ele está sendo mais qualificado, está sendo valorizado em valores e está sendo valorizado pelas possibilidades todas de geração de emprego e renda que está se criando agora e do Criança Feliz, que vai ter um impacto muito grande a longo prazo. Uma oportunidade para deixar para quem mais precisa. Deixar para quem mais precisa, mas também com a perspectiva de as pessoas não ficarem eternamente dependendo do programa. Esse programa tem que ter entrada e tem que ter a possibilidade das pessoas se emanciparem, terem a sua própria renda e não precisar mais do programa, que não estava sendo estimulado antes. Obrigado. 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 Obrigado.